O que é o PIB? Só para você entender, você que está nos acompanhando, compreender bem o que significa o PIB. Você ouve muito falar em PIB, PIB, PIB. O PIB é uma sigla que significa produto interno bruto. Então, como você fala, o PIB de um município, o PIB de um estado, o PIB de um país, o PIB mundial, por exemplo, você está falando do conjunto de riquezas, de tudo que foi produzido, das riquezas produzidas durante um ano. Então, se você diz, o PIB do Piauí aumentou 2%. Então, comparando com o ano passado, este ano, ano 2022, o PIB produziu 2% mais riquezas do que o ano passado. E se cai da mesma forma, então, só para você entender. Bom, mas na verdade, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atestou que o PIB do Piauí apresentou uma queda de 3,5% em 2020. Apesar da queda, o setor agropecuário cresceu em volume na ordem de 10,8% entre 2019 e 2020. Então, são números que trazem um certo desânimo, certa tristeza, porque é o conjunto das riquezas, mas, em alguns pontos específicos, o Piauí conseguiu subir, conseguiu subir bem, como é o caso do setor agropecuário, que cresceu 10,8%. Traz a primeira dama, Eder Maciel, aqui, como sempre, trazendo boas notícias. Eder Maciel, essa queda, de uma certa forma, é uma queda até esperada. E aí, não só o Piauí, mas vários estados do Brasil, vários países do mundo, nós ainda estamos numa pandemia, quer dizer, a situação não é mais uma situação como nós enfrentamos em 2020, mas nós temos esse período de 2020, 2021, a economia mundial praticamente parada, e aí você tem um longo período de recuperação. E esse longo período de recuperação, obviamente, estados como Piauí e outros países, por exemplo, sentem os efeitos dessa, digamos, retração da economia, e o resultado é esse, né, Eder? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas, e a todos que nos acompanham aqui no Dia News. Realmente, Douglas, você explicou muito bem para o nosso espectador e internauta o que significa o PIB, e mais só acrescentando que, diante dessa referência, desses dados, que são os estudos das contas de todo o país, né, é que se pode, enfim, sentar, se debruçar e ver em que setor, em cada setor do país inteiro, e dos municípios, dos estados, onde deve-se investir mais, onde, como você bem citou agora, se salvou aí a questão do agronegócio, né, alguns outros setores, mas também setores importantes, como setores ligados à saúde, nessa época aí da pandemia, quem alojava as pessoas aqui no Nordeste e no Piauí, é muito comum a gente ver essas pensões, né, onde as pessoas são alojadas durante o tempo que fazem tratamento de saúde na capital, também foram prejudicados, e outros setores, bares, eventos, enfim, de serviços. E tem essa, todo esse estudo, toda essa revelação, vai servir de base, inclusive, para a aplicação de políticas públicas, e vivemos um momento de transição estadual, em nível nacional, e precisamos muito desses dados. Vamos conferir, então, na matéria que nós preparamos, para que você entenda um pouco o resultado do PIB, em que que vai refletir, né, como é que se reflete na nossa economia, e o que que ainda pode ser feito, e como você falou, esses anos, essa comparação, em que houve uma positividade, um dado positivo. Vamos conferir na matéria. Os resultados divulgados hoje mostram que 24 estados tiveram queda no produto interno bruto, dentre eles, o Piauí. O PIB do Brasil atingiu cerca de 7,6 trilhões de reais, apontando uma redução em volume de 3,3% em comparação a 2019. Já em relação ao Piauí, os estudos mostram o PIB da ordem de 56,4 bilhões em 2020, uma redução de 3,5% em volume em relação a 2019. Segundo as análises técnicas, a pandemia trouxe uma redução em setores como transporte e de alojamento de pessoas que vem tratar da saúde na capital do estado. A movimentação de bares e restaurantes também contribuíram para a queda do PIB. O Piauí, com relação ao PIB de 2020, foi o primeiro ano da pandemia, né, praticamente todo o Brasil, todos os estados da federação tiveram queda no PIB. Só dois estados ficaram positivos, com uma margem muito pequena. O Piauí caiu 3,5% e já teve um PIB da ordem de 54 bilhões de reais. Mesmo com a redução de 3,5% no PIB de 2020, o Piauí vem mantendo sua posição em termos de crescimento. Ele é o quarto estado com maior desenvolvimento do país. Os técnicos destacam ainda que este tipo de análise contribui para o alinhamento dos agentes envolvidos. No caso, o setor público, o privado e os consumidores. A previsão é de que ainda em dezembro deste ano sejam divulgados os dados dos municípios. Uma vez que a gente percebe a variação entre os setores, você consegue o quê? Alinhar, observar quais setores precisam de maior atenção, quais setores teve um resultado positivo, quais setores precisam aí ser realinhados no futuro. Os levantamentos das contas regionais foram apurados em parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí por meio da Superintendência de Pesquisas Econômicas e Sociais do Estado, a CEPRO. O papel da CEPLAN é exatamente trabalhar com a parceria com o IBGE. Existe uma equipe de contas regionais, onde nós, através da Superintendência CEPRO, mantemos esse estudo, é uma equipe que faz o trabalho todo coeso com uma metodologia que ela é destacada para todo o país. E esse estudo vai nos revelar exatamente o comportamento da nossa economia. O que é que se produz? O que é que se produz de riqueza? Aí fica, então, a esperança de que haja uma recuperação, recuperação mesmo gradativa, mesmo não sendo na velocidade que nós queríamos, mas fica a esperança de que haja uma recuperação e que, de fato, o Piauí, o Brasil, enfim, o mundo inteiro possa se recuperar. Como a Edna destacou na reportagem também, o Piauí é o quarto, no Brasil, entre os estados em melhor situação, quando o assunto é produto interno bruto. Tem o setor agropecuário, esse crescimento. E ficou muito claro, Edna, que os setores mais atingidos com a pandemia são os setores que têm uma contribuição fundamental na economia piauiense. serviço, eventos, restaurantes, quer dizer, essas áreas que têm um peso enorme no produto interno bruto do Piauí foram as mais afetadas da sua economia. Eu acho que o Piauí caiu, foi pouco, se a gente considerar o tamanho do prejuízo que se teve com a pandemia. Agora, fica também a expectativa para o PIB dos municípios. Porque aí a gente tem agora o resultado do PIB do Estado, vamos agora aos PIBs municipais e, a partir daí, começar a detectar os pontos que cresceram menos, os que cresceram mais, os que tiveram um crescimento negativo e, a partir desse ponto, tentar encontrar formas de não só esperar essa recuperação natural, mas ajudar na aceleração desse processo de volta a pelo mesmo cenário de como estávamos antes da pandemia. E, Douglas, só para acrescentar aqui rapidamente, os técnicos conversando com a gente lá nos bastidores falaram que a nossa economia é pequena diante de tudo o que aconteceu, a perda ainda não foi tão impactante como até alguns mais pessimistas esperavam. E, outro dado positivo, rapidamente, em termos de per capita, crescimento per capita, que a gente sabe que é a divisão por estado do PIB do Estado por habitantes, houve um crescimento também nos últimos anos, de 2009 a 2020, Douglas. O crescimento foi de 600% do PIB. Então, é um crescimento per capita, já é a divisão por habitantes. Aí, nesse caso, é pegar toda a riqueza que foi produzida durante o ano e dividir pela quantidade de pessoas, pela população do Estado do Piauí. De 2009 a... Até 2020, tá? Ou seja, em 11 anos, a renda per capita, ou seja, o PIB per capita, ou seja, a riqueza produzida por habitantes, cresceu 600%. Exato, esse é um número positivo. É um número muito positivo, mesmo considerando a pandemia. Obrigado, Ed, para as informações. Obrigada, Arthur. Detalhamento completo aí desse trabalho do IBGE.